Bora jogar Bully com mod menu e com uma artwork minha na tela de carregamento? Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um mod muito legal de Bully que eu vou testar diretamente do meu Playstation 2 com vocês. Esse mod foi feito pelo Pedro Papi, que é o mesmo criador daquele mod de GTA 6, que é o GTA Vice City modificado. Ele fez esse mod, ele me conheceu depois do vídeo de GTA 6, que inclusive na época viralizou e ele acabou fazendo esse novo mod que apresenta mod menu com diversas opções para a gente brincar muito no jogo e também uma artwork minha na tela de carregamento. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Eu acho que ele vai acabar bugando com o meu save, mas vamos ver. A minha arte, a minha arte quando eu estava ruiva, cara. Eu estou no banho, galera. Eu estou no banho, meu Deus. Mod menu, seta para baixo? Não, seta para cima. E R2, vamos ver. Eu nunca usei mod menu aqui, não sei nem como que foi. Ah, tá. Skins? Meu Deus. Mudar o seu skin. Zoe. Meu Deus, eu amei isso aqui, cara. Tem todo mundo? Mano, que da hora. Quem é essa aqui mesmo? Ah, é um cara. Esquecido dele. Meu Deus, cara. Que da hora. Tem skin da galera toda? É, outra Zoe. Ah, Zoe. Que da hora, velho. Nossa, tem skin de todo mundo, gente. Olha só. Meu Deus. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Oi, que da hora. Caraca. Mano, muito, muito fora. Muito fora, amor. Que que é isso aqui? Meu Deus do céu. Vem, que da hora. Gerardo aliado. Zoe. Mano, que da hora. Não, peraí, peraí. Deixa eu mudar a minha skin. Ok, peraí. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Play 2. Meu Deus. Meu Play 2 vai fritar com isso aqui, cara. Olha. Nossa, tá fritando. Meu Deus do céu. Que coisa. Será que dá pra fazer missão normal com as skins? Se eu chamar a Beatrice. O Jimmy. Ah, é um de cada vez? Queria fazer uma gangue, velho. Não pode? Vem, Jimmy. Vem comigo. Vem, Jimmy. Eu sou batendo o Jimmy. Peraí. Mano, muito bom, cara. Muito bom. Vamos ver isso aqui. Veículos. Veí... O que é isso aqui? Você tá me zoando. Não acredito. Entra aí, Jimmy. Você entra? Não, você não entra. Eu já tô pedindo demais, né, cara? Meu amigo. Não acredito, véi. Não é possível. Não é possível, cara. Não, eu não tô acreditando nisso aqui, véi. Meu Deus. Agora a bolha ficou melhor ainda, cara. Deixa eu ver quais tem mais... Peraí, eu tenho que olhar, senão não... Tá. Não acredito, gente. Meu pai. Viatura da polícia. Modo da polícia. Caraca, que da hora, mano. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Armas? 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 Tá, acho que não muda as armas que a gente já tem, né? Deixa eu ver. Tá. Maca? O que que... Ah, tá. Maçã. Oxi. Beleza, mas não vai ter nada diferente do que... Do que já tem no jogo. Vassoura? Te esqueci da vassoura. Tridente? Oxi. Que da hora. Placa. Ah, uma venenosa lá da missão. Que da hora. Escudo. Ah, tá. Da missão, da última missão também. Bola de neve. Mano, que da hora. Guarda-chuva. Fica quieto. Não quero ir pra escola, não. Tábua. Mano, que da hora, véi. Vida cheia. Tá, sopa. Teleporte! Tá me zoando. Cara, eu não acredito nisso, véi. Deixa eu ver. O que que a gente... Pode a gente... Asilo? Porão? Caraca, que da hora, véi. Piscina? Ah, deve ser a piscina lá da Bwerf. Estacionamento. Que da hora, véi. Mini asilo. Ah, é aquele lá. Já sei qual que é. Mano, que da hora. Que massa, cara. Não é possível, véi. Oxi. Que lugar que é esse aqui? Ah, tá. É dos nerds lá, não é? Vixe, eu tenho que sair pelo teleporte que nem sai. Poxa, que massa. Sala de biologia. Vou poder entrar na sala, mano. Que da hora, véi. Que da hora, véi. Meu Deus, que da hora. Não tô crendo nisso, véi. Que massa. Peraí, vamos ver o que tem mais aqui. Roupas. Acho que eu não sei se vai mudar. É. Sair da Zoe. F. Peraí. Que da hora. Alição infinita. Estilo. Que da hora. O jeito que anda. Que da hora. Deixa eu ver. Peraí. O jeito de se portar. Opções. Beijar qualquer um. Mentira. Não, peraí. Eu quero pôr. Caraca. Não é possível. Abre todas as portas. Foi? Será? O que é no clip? Ah! É isso aqui. Eu tinha esquecido, véi. O que que significava isso? Nossa, mas eu já buguei tudo. Porque eu tô na sala de aula de biologia. Meu pai, Cristina. O que é aquilo ali? Nossa senhora da presa. Meu, meu Play 2. Ele vai fritar, tadinho. Mas é o seguinte, peraí. Ixi, agora eu não consigo sair. Meu Deus, morri. O que é isso, mulher? Para de bater. Bater em todo mundo, véi. Para de bater. Ela não corre, entendi. Então vamos... Ah, é lá na... Uma coisa. Vamos no seu tempo. No seu tempo. Caraca, ele é o Tony, hein? O que eu posso fazer depois? O que é isso? É. Ah, não. Mas tudo bem. Eu já esperava que seria isso. Mas seria muito mais foda também. Se aparecesse a Zoey, vai tudo certo. Pelo menos dá para fazer as missões com ela. Só que infelizmente, se eu ficar apertando o X, ela fica assim, ó. Se bater nos outros. Então teria que ir assim. Mas conta aí nos comentários. Vocês querem que eu faça uma live desse Bunny com o mod menu? E com a minha artwork na tela de carregamento na sexta-feira aqui no canal? Comenta que eu quero saber de vocês. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então conta aqui para mim nos comentários o que vocês acharam desse mod. E é claro que eu vou deixar o link para quem quiser baixar aqui no comentário fixado. E também na descrição do vídeo. Muito obrigada especialmente a todos os membros do canal. E comenta aqui, como eu já perguntei para vocês durante a gameplay. Se vocês querem que eu faça uma live jogando esse mod com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.